olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Pinheiro e nesse vídeo quero trazer tirar a dúvida de alguém é como editar vídeo do vídeo gravado no OBS Studio pelo Sony Vegas eu estou usando o Sony Vegas a versão Pro 11 ainda mas você pode usar qualquer versão que vai dar certo porque quando você vai editar os vídeos você vai importar o vídeo é feito pelo OBS Studio gravado pelo OBS Studio você não consegue importar ele para o Sony Vegas no meu caso aqui ó se eu entrar aqui aqui na mídia para buscar o vídeo que eu quero importar ele nem aparece aqui ó ele nem aparece aqui para mim no caso do meu computador ele nem aparece talvez no seu apareça e quando aparece é você tenta vai tentar importar ele não ele não ele não consegue importar igual esse vídeo aqui ó é feito pelo OBS Studio ele tá em RKV ainda e eu vou puxar ele para cá ó para tagline aqui do Sony Vegas e ele olha a mensagem que ele manda aqui não consegue importar aqui não consegue importar então o que que você vai fazer você vai abrir o OBS Studio estou com o OBS Studio aberto aqui você vai abrir o OBS Studio vem aqui em arquivos em converter gravação vem aqui nesses três pontinhos do meio aqui e aqui e aqui você vai procurar pelo seu vídeo no meu caso aí esse vídeo aqui aí eu vou procurar clica em cima dele vou em abrir e aí eu venho aqui em converter bem embaixo aqui ó em do lado direito em converter aí ele já convertei aí ele já converteu de RKV para MP4 aí você dá um OK aqui dá um OK e pode fechar e aí você volta aqui no Sony Vegas vem em mídia aqui e agora eu acredito que ele vai aparecer aqui para mim tá aqui é esse daqui ó pelo horário eu sei que é esse daqui aí eu vou abrir ele e olha aí ó tá aqui ó aí você pode fazer o que você quiser aqui no Sony Vegas lembrando bem que eu tô usando a versão Pro 11 mas qualquer versão então ele é acontece isso daí você pode fazer que vai dar certo dá certo aí tá o vídeo né aí você pode fazer a edição do seu vídeo Ok se você gostou desse vídeo deixa um like aí e se inscreva no canal compartilha esse vídeo e diz para nós aí o que que você achou desse conteúdo E aí